A bola subiu, tá valendo, que seja uma grande noite de vôlei pra você, valeu fã. Primeiro ataque da Mara, deu defesa da Aratinha, vê a Tiffany. Bota pra... O levantamento, bola de meio, tocaço da Tiffany. Desce que elevador, tá... Saque em cima da Miquinha, Aratinha, Miquinha, porta no chão, Aratinha. Energia no time do Pinto. O saque é a Thalia, põe o saque, vem a Gleice, toco nela. E tudo mais, um grande destaque da equipe polonesa, mas lembrando que nas últimas convocações ela não foi convocada. E pro saque a Mali, pancada na Mali em cima da Kika, Redinara, joga lá no fundo. E pro saque a vitória, levantamento da Giovanna lá na entrada, que pancada da Tiffany. E pro saque a Paula. E levantamento da Giovanna, pra Tiffany, pra Tiffany! O saque da Carol, da Gabi, aliás, bola de meio com a Denízia. Do que, mais juízo, menos sorte, né? Giovanna, bola com a Tiffany. Saca em cima da Drusila. Giovanna, bola de meio com a Fabiana. Bota mais um. E pro saque a Giovanna. Paula Mor, Nayane, bola de meio com a Gabi Martins. A Natinha buscou, mas... Kika. Bola no meio da Nayane, deu defesa da Giovanna. A Tiffany passa, e passa bem. Nayane, pra Kika. Redinara! Gleice, Giovanna, lá na entrada pra Tiffany. Aí, vem de novo a Nayane no saque. Com o saque em cima da Gleice de novo. Giovanna, na entrada da Miqueia, tocaço da Mara! Pra fechar. Marise saca na Miqueia. Giovanna, Miqueia. Saque em cima da Gleice. Gleice de novo. Deu defesa da Edinara. De cheque a Demi. Saque a Mali. Bola pra fora da Mali. Bom! A levantadora, e hoje pontuadora do Pinheiros. Giovanna, Tiffany. Que pedrada pra cima da Kika. Essa conta não bate. Giovanna, bola de meio com a Denise. Ela joga aqui na Gleice. Giovanna, bola com a Sarah Ellen. Foi buscar a Mara. Nayane, pra Edinara. Que defesaça da ratinha. Gleice lá no fundo. A Edinara. Pênia, levantamento pra Gleice. Se toca. A sua TV 2. A Denízia. Amanda. Bola de meio com a Mara. Deu bloqueio. Kika pega. Nayane, na entrada. Pra Thalinha. A Denízia. Giovanna. Pra Tiffany. E pro saque é Tiffany. Mal demais. A Thalinha. De cheque. Essa bola vem pro Osasco. Pra fechar o jogo. Epoch. Epoch. Tenoch. Tchau.